TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Existe o de novas armas de fogo para defesa pessoal, cai 96% em um ano. E o Rio Grande do Norte tem o menor número desde 2000. Governo do Ceará estabelece novos critérios do garçom Ceará Sem Fome para ampliar famílias atendidas. Taxa paga por turistas para visitar Fernando de Noronha tem que ajuste. Prefeitura de Parnamirim lança a programação oficial do Carnaval 2024. Mais informações e detalhes dos principais destaques da região Nordeste. A gente conta logo após o intervalo. Nordeste News está a parte. Diagnóstico Precoce Game Over no Câncer Infanto Juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas Leucemia Fique atento aos principais sinais e sintomas Febre sem causa definida Palidez e manchas roxas em locais sem traumas Procure um médico Casa Durval Paiva Com diagnóstico precoce Vencemos juntos! A Prefeitura de Parnamirim está concluindo o maior ano de obras de sua história Asfalto no Parque Industrial No Jardim Planalto E em Santos Reis Obras concluídas UBS de Bela Parnamirim E Novo Capes No Centro Obras concluídas Novo Centro Integrado de Saúde Em Santos Reis Em Nova Sede do Céu Moderna e ampliada Além de um centro cardiológico em Nova Parnamirim Inclimatizado e com novos médicos Obras concluídas E o trabalho não para Muitas obras em andamento Drenagem e pavimentação de Santa Tereza E da Toca da Raposa Construção do Parque Esportivo Recuperação de ginásios e praças Reforma do Museu da Segunda Guerra Mercados de Piúm, Cajupiranga e Copabe E ano que vem tem mais obras Urbanização do Centro Reforma do Teatro Mais asfalto e mais pavimentação de ruas E o início da Via Verde A maior obra viária de Parnamirim 2023 O maior ano de obras da história Prefeitura de Parnamirim O trabalho não para Estamos de volta com Nordeste News O Rio Grande do Norte teve em 2023 A menor quantidade de novos registros de armas de fogo Para defesa pessoal desde o ano 2000 Os dados são do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal Na comparação com 2022 A queda foi de 96% Ao todo foram realizados 43 registros no ano passado Contra 1.326 registros de novas armas de fogo no período anterior Os dados não levam em conta as armas de servidores públicos que tem prerrogativa de função Como é o caso de policiais Considerando-se também esse grupo O estado teve 217 registros no ano passado A redução da quantidade de registros no estado reflete uma realidade nacional No Brasil foram mais de 20 mil novos cadastros Quase 82% a menos do que o total registrado no ano de 2022 Que foram mais de 114 mil no país O número foi menor Esse número foi o menor desde 2004 O governo do estado estabelece novos critérios do cartão Ceará Sem Fome Para ampliar famílias atendidas Os detalhes a gente confere agora com o Alexandre Filho Isso mesmo Alana O governo do estado divulgou novos critérios Que definirão os beneficiários do cartão Ceará Sem Fome Para que mais pessoas possam sair da situação de insegurança alimentar e nutricional A informação foi detalhada pelo governador Elmano de Freitas Ao lado da primeira-dama Lia de Freitas Na quarta-feira, dia 3 Durante a primeira conversa em 2024 Com a população cearense Por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais Com os novos critérios Poderão ser contempladas famílias beneficiárias do Bolsa Família Com renda per capita de até R$ 218 Já incluídos nesse cálculo Além da renda declarada no Cadastro Único Os valores recebidos do Bolsa Família À exceção do benefício variável no 3 Antes, a renda per capita estabelecida era de até R$ 168 De acordo com o governador O número passará de 43 mil famílias Para 53 mil famílias contempladas Em 2023, foram mais de R$ 80 milhões aplicados Em compra de alimentos no mercado local por essas famílias Segundo a primeira-dama e presidente do Comitê Intersetorial de Governança Do Ceará Sem Fome, Lia de Freitas Os novos critérios também resultaram de avaliação da política feita Pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará E a Secretaria da Proteção Social Além de garantir a curto prazo uma segurança alimentar a esse público A ideia é dar a ele um meio de seguir levando comida para casa Por meio de uma outra ocupação Volto com você, Alana A taxa paga por turistas para visitar Fernando de Noronha Tem reajuste Os detalhes sobre essa taxa A gente confere agora com a Andriele Torres Pois é, Alana A taxa de preservação ambiental Tributo cobrado de todos os turistas que visitam Fernando de Noronha Passou de R$ 92,89 para R$ 97,16 por dia Um aumento de R$ 4,27 O que representa 4,6% O reajuste entrou em vigor no início da semana Segundo a administração da ilha, a atualização do valor está prevista em lei E deve ser realizada anualmente com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Em nota, a administração disse que a variação será verificada no período do mês de dezembro De cada exercício ao mês de novembro seguinte O ingresso para acesso forte em Nossa Senhora dos Remédios também teve reajuste O valor do tíquete passou de R$ 50 para R$ 60 A entrada é válida por cinco dias e os moradores da ilha são isentos da cobrança Já o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha não teve reajuste anual pela primeira vez O aumento deveria entrar em vigor em 1º de novembro de 2023 É com você, Alana A seguir, Prefeitura de Parnamirim lança a programação oficial do Carnaval 2024 Os detalhes a gente conta logo após o intervalo O Nordeste News volta em instância Até já 117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades No Baixo Açú, bombas e canais recuperados irrigam as plantações Esse é um dos legados do Governo do Estado junto com o Banco Mundial No Sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas É o RN na direção certa Governo do Rio Grande do Norte Sábado é dia de cultura, é dia de cine show Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros Dessas produções incríveis Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados Na construção dessas obras-primas O cine show é todo sábado a partir das 16 horas Só na TV Metropolitana Onde a nossa gente é destaque Aqui no Nordeste é também pelo sonho da Carol de ter uma moradia digna Que a Caixa faz parte da retomada do Minha Casa Minha Vida E a presença da Caixa na vida de todos da região vai além Está no crescimento e na qualidade de vida por meio do esporte Na melhoria dos caminhos Com acesso a serviços básicos e muito mais É pelo povo brasileiro que a Caixa continuará atuando para transformar a região nordeste e todo o país Caixa é por você, é por todo o Brasil Estamos de volta com o Nordeste News Começamos este bloco falando de saúde pública Com taxa de positividade de 35% Secretaria de Saúde no Piauí aumenta leitos de Covid-19 em Teresina Os detalhes que traz para a gente é a de Nilza Ramos Pois é, Alana De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Piauí O Piauí está com a doença sob controle No entanto, o aumento de casos registrados Requer orientações de prevenção para evitar que a Covid-19 se propague Assim, com o aumento da taxa de positividade dos testes de Covid-19 em 35% A Secretaria informou que aumentou, aliás, o número de leitos exclusivos para tratamento da doença no Hospital Natan Portela Com isso, a vacina da Covid-19 passa a ser disponibilizada anualmente para crianças e grupos prioritários Conforme a CESAP, para as crianças A recomendação é aplicar a primeira dose da vacina aos seis meses A segunda dose aos sete meses E a terceira dose aos nove meses É com você, Alana A Prefeitura de Parnamirim lança a programação oficial do Carnaval 2024 E quem vai trazer todos os detalhes para a gente dessa programação é Melissa Albuquerque Melissa, seja muito bem-vinda ao Nordeste News Isso, Alana O lançamento aconteceu por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico O evento é um dos maiores do Estado e será realizado na Praia de Pirangi, litoral do município Serão seis dias de festas com mais de 50 atrações nacionais e locais A abertura da festa ficará por conta de Harmonia do Samba e de Tati Girl no domingo, dia 4 De acordo com o prefeito Rosano Taveira Parnamirim fará mais uma vez um dos maiores carnavais do Rio Grande do Norte Volto com você, Alana Saímos do Rio Grande do Norte e vamos para Sergipe O governo do Estado bate recorde de investimentos em ciência, tecnologia e inovação Os detalhes a gente confere agora Isso mesmo, Alana No último ano, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, a FAPTEC Bateu recorde de investimentos em ciência, tecnologia e inovação Com orçamento superior aos últimos nove anos Com recursos oriundos de acordos de cooperação técnica, convênios federais E do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Gerenciados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, a CDTEC Em 2023, foram aplicados quase 8 milhões de reais em pesquisas, programas e iniciativas inovadoras Os dados são do Sistema de Gestão Pública Integrado do Governo de Sergipe Operacionalizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Sergipe Segundo o presidente da FAPTEC, Alex Garcês, o feito é um reflexo da soma de esforços da Fundação Pelo compromisso com o fortalecimento da cadeia produtiva de pesquisa e inovação em Sergipe O quantitativo do orçamento investido em ciência, tecnologia e inovação em 2023 Compreende os valores nominais empenhados e aplicados nos programas conduzidos pela FAPTEC De 2015 até hoje, a Fundação manteve uma média de 6 milhões de reais anuais neste setor Obtendo no último ano o investimento mais expressivo Para o secretário da CDTEC, Valmol Barbosa, os investimentos no setor de ciência, tecnologia e inovação São essenciais para o desenvolvimento, sobretudo do Estado de Sergipe Volto com você, Alana A seguir, bebê com Minidite morre em Alagoas Os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta logo após o intervalo Até já Diagnóstico Precoce Game over no câncer infanto juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas Leucemia Fique atento aos principais sinais e sintomas Febre sem causa definida Palidez E manchas roxas em locais sem traumas Procure um médico Casa Durval Paiva Com Diagnóstico Precoce Vencemos Juntos Estamos de volta com o Nordeste News Confira agora as últimas notícias Maranhão tem recorde de empresas abertas em 2023 Governo Federal cria rota da agricultura caipira Primeiro polo será na Paraíba Levantamento aponta redução de 16,8% Na taxa de mortalidade por infarto no RN Bebê com Minidite morre em Alagoas Mais informações e detalhes a gente conta logo após o intervalo Até já A Prefeitura de Parna Mirim está concluindo o maior ano de obras de sua história Asfalto no Parque Industrial No Jardim Planalto e em Santos Reis Obras concluídas UBS de Bela Parna Mirim e Novo Capes No Centro Obras concluídas Novo Centro Integrado de Saúde Em Santos Reis Em Nova Sede do Céu Moderna e Ampliada Além de um centro cardiológico em Nova Parna Mirim Climatizado e com novos médicos Obras concluídas E o trabalho não para Muitas obras em andamento Drenagem e pavimentação de Santa Tereza E da Toca da Raposa Construção do Parque Esportivo Recuperação de ginásios e praças Reforma do Museu da Segunda Guerra Mercados de Piúm, Cajupiranga e Copabe E ano que vem tem mais obras Urbanização do centro Reforma do teatro Mais asfalto e mais pavimentação de ruas E o início da Via Verde A maior obra viária de Parna Mirim 2023 O maior ano de obras da história Prefeitura de Parna Mirim O trabalho não para O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte Veio com investimentos em segurança e cultura Fortalecendo o turismo Equipamentos para as polícias militares civil Bombeiros e TEP foram adquiridos Mais câmeras e integração Do vídeo monitoramento da região metropolitana Mais de 10 equipamentos históricos recuperados Além de apoio à cultura Com festivais de cinema e de música É o RN na direção certa Governo do Rio Grande do Norte Estamos de volta O Maranhão tem recorde Empresas de empresas abertas Em 2023 A Denilson Ramos volta trazendo Mais detalhes sobre este assunto Isso mesmo Foram mais de 53 mil Empresas abertas entre janeiro E dezembro do ano passado Outro destaque foi no Transporte rodoviário de carga Que saiu de 524 para 738 A crescente e abertura de novas empresas Vem se consolidando ano após ano Na modalidade de microempreendedor individual Foram 35.211 em 2023 672 a mais Em comparação ao mesmo período de 2022 Vários fatores Vêm contribuindo para o crescimento De novas empresas Um deles é a desburocratização Dos procedimentos E a implantação de novos De novas funcionalidades Que automatizam várias etapas Do processo de formalização Só em 2023 Foram 88 mil atendimentos Considerando apenas via WhatsApp E-mail, chat e telefone Alana O estado de Alagoas Confirmou a primeira morte Por meningite Em 2024 A vítima Era um bebê de um ano E três meses De Arapiraca No Agreste do Estado O menino morreu No início da semana Na segunda-feira Dia 1º Em Rio E um exame Confirmou meningite Pneumulcóscica Que é a doença bacteriana Segundo o Centro de Informações Estratégicas Segundo o Centro de Informações Estratégicas Na madrugada do dia 1º Em estado grave Com crise Convulsiva Rigidez Estava desacordado Em aproximadamente Três horas O caso evoluiu Para o óbito A Secretaria de Saúde Informou Que os pais Relataram Na unidade de saúde Que a criança Estava com as vacinas Atualizadas Para a idade Mas não deixou claro Se ela tinha também Sido imunizada Contra a meningite A Bahia Registra Crescimento De 33% Nos casos De dengue Em 2023 Melissa Albuquerque Volta trazendo Mais detalhes Pois é, Alana Até o momento A Secretaria da Saúde Do Estado Da Bahia CESAB Contabiliza 47.753 casos De dengue No Estado Durante o ano De 2023 O resultado Representa 322,4 ocorrências Por 100 mil habitantes Na comparação Com 2022 O crescimento Foi de 33% Em todo o Brasil Os casos Da doença Subiram 15,8% Passando de 1,3 milhão Em 2022 Para 1,6 milhão No último ano Segundo o infectologista Claudilson Bastos A população Pode evitar A proliferação De Aedes aegypti O mosquito Transmissor da dengue Zika E chikungunya Com medidas simples Devemos evitar Manter a água parada Em ambientes Internos E externos Que é o cenário Ideal Para a reprodução Desse inseto Principalmente Durante o verão Porque as chuvas E o calor Favorecem A multiplicação Dos mosquitos Por hoje é só No próximo bloco O governo federal Cria a rota Da avicultura Caipira O primeiro polo Será no estado Da Paraíba O Nordeste News Volta em instante Até já 117 sistemas De abastecimento Levando água boa Para comunidades No Baixo Açu Bombas e canais Recuperados Irrigam as plantações Esse é um dos legados Do governo do estado Junto com o Banco Mundial No sertão Trinta e nove Queijeiras Construídas E equipadas Já foram até Premiadas Viu Para escoar a produção Dez estradas Duzentos e setenta e quatro Quilômetros de asfalto Novinho E outras RNs Começam a ser recuperadas É o RN na direção certa Governo do Rio Grande do Norte Sábado é dia de cultura É dia de cine show Um programa que faz você Se encantar com a magia Do cinema nordestino Além disso Você terá acesso A entrevistas exclusivas Com os criadores e astros Dessas produções incríveis Nós vamos conhecer Os bastidores As inspirações E os desafios Enfrentados Na construção Dessas obras primas O cine show É todo sábado A partir das 16 horas Só na TV Metropolitana Onde a nossa gente É destaque Aqui no Nordeste É também pelo sonho Da Carol De ter uma moradia digna Que a Caixa Faz parte da retomada Do Minha Casa Minha Vida E a presença da Caixa Na vida de todos Da região Vai além Está no crescimento E na qualidade de vida Por meio do esporte Na melhoria dos caminhos No acesso a serviços básicos E muito mais É pelo povo brasileiro Que a Caixa Continuará atuando Para transformar A região Nordeste E todo o país Caixa É por você É por todo o Brasil Estamos de volta O governo federal Cria a rota da avicultura Da avicultura caipira O primeiro polo Será no estado Da Paraíba Os detalhes A gente confere agora Isso mesmo Alana No semiárido nordestino Especialmente Durante os períodos De seca A galinha caipira Emerge Como uma das poucas espécies domésticas Capazes de resistir Em pequenos viveiros Essa resistência E adaptação A tornam vital Para o sustento Das famílias Fornecendo ovos E carne Apesar dessa importância A avicultura caipira Permanece à margem Da agricultura industrial Para reverter Essa situação O governo federal Por meio do ministério Da integração E do desenvolvimento Regional Lançou a rota Da avicultura caipira O primeiro polo Será estabelecido No estado Da Paraíba Como parte Das ações Do programa Rota de integração Nacional Este programa Presente em todo o país Visa promover O empreendedorismo O cooperativismo E a inclusão Produtiva Permitindo Que esses produtores Trabalhem Conjunto Alcance a escala E comercializa Em diversas localidades Na Paraíba Sete cooperativas E mais de 130 associações Estão envolvidas Incluindo mais de 1,5 mil famílias De agricultores Familiares Volto com você Alana Agora a gente volta A falar de saúde pública Doenças do coração Estão entre as principais Causas de morte No Brasil E segundo Informações Do levantamento Feito Junto ao DataSuis A taxa de mortalidade Por infarto Aguto Miocárdio No Rio Grande do Norte Que já foi Uma das mais Elevadas Do país Entre janeiro E outubro De 2023 Caiu 16,8% Em comparação Com o mesmo Período De 2022 Naquele ano O RN se encontra 2,1 pontos percentuais Abaixo da média Do país As internações Também caíram Passando De 2.552 No ano passado Para 2.188 Internados Este ano Agora a gente Muda de assunto E fala de esporte Aqui no Nordeste News Com o Alexandre Filho Pois é Alana Mais uma vez aqui Para falar do nosso futebol Para falar do futebol Nordestino E começamos hoje Falando a respeito Do futebol de base Porque o ABC Estreou na Copinha Maior competição Das categorias de base E estreou mal Perdeu para o Coimbra Por 5 a 0 Foi goleado Em uma estreia Vexatória Eu diria O ABC agora Foca as suas atenções Para a segunda rodada Que acontece no próximo sábado Quando vai tentar Sua recuperação Diante do time Do Sampaio Correia Falando agora Do time profissional Que segue a sua pré-temporada Visando o jogo Importantíssimo Do próximo sábado Contra o Souza Pela pré-copa do Nordeste E o ABC Já tem esse jogo Importantíssimo Que já abre os trabalhos Com uma decisão Na temporada De 2024 E os comandados Do Rafael Lacerda Vão seguindo A pré-temporada Visando esse duelo Importantíssimo Trabalhando firme Trabalhando forte O ABC fez uma série De amistosos De jogos treino Visando entrar Na melhor forma possível Difícil nesse início De temporada Mas visando entrar Na melhor forma possível Para enfrentar O time Do Souza Da Paraíba Outro time potiguar Que vai estar também Na pré-copa do Nordeste É o potiguar de Mossoró Que vai enfrentar O Sampaio Correia No domingo Às 16h Então vamos torcer Para termos Dois representantes Do nosso estado Na fase de grupos Da Copa do Nordeste E vale lembrar Que o América Por ter sido campeão Estadual Em 2023 Já está garantido Na fase de grupos Falando agora Do futebol baiano O Vitória O Vitória O Vitória Anunciou um pacote De oito reforços Mas o que chama Mais atenção É o do Christian Zapata Colombiano De 37 anos Que coleciona passagens Pelo futebol europeu E a principal passagem O principal clube Que ele atuou Foi o Milan O time italiano Então um reforço importante Eu diria Para o time do Vitória Visando a temporada De 2024 Vitória Que conquistou a série B Em 2023 E agora tenta se manter Na série A Em 2024 Indo para o futebol cearense O Ceará Anunciou a contratação Do Matheus Felipe Jogador que pertencia Ao Atlético Paranaense De 25 anos E chega para reforçar O time cearense Para a temporada De 2024 Falando agora Do seu rival O Fortaleza O Fortaleza encaminhou Um acordo de compra Do goleiro Santos Que pertence Ao Flamengo Goleiro de 33 anos Que chegaria Para substituir O goleiro Fernando Miguel Que foi justamente Para o maior rival Do Fortaleza Que foi reforçar O time do Ceará Caso consiga essa contratação Caso consiga efetivar A contratação Do goleiro Santos Seria uma bela substituição Saindo do Fernando Miguel E indo para o goleiro Santos Vale lembrar Que também Que tem um João Ricardo No time do Fortaleza Então seria uma disputa Interessante Bom Por hoje é só E amanhã Estarei de volta Trazendo outras notícias Acerca do nosso futebol Acerca do futebol Nordestino É com você Alana Combinado Alexandre E assim Mais uma edição Do Nordeste News Vai ficando por aqui Muito obrigada Gratidão Pela sua companhia Até o momento Amanhã o Nordeste News Estará de volta Neste mesmo horário Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TV Metropolitano Onde nossa gente é destaque Transcrição e Legendas por Quintena Coelho